Ela tem 87 anos, casada com o Xeberri, tem 94 anos, e se casar com os 70 anos. Ela teve 12 filhos, tem 29 netos, 12 bisnetos. Ela estudou até a primeira série, mas ensinou os filhos, ela alfabetizou os filhos, e se não os filhos, ela alfabetizou os filhos, ela alfabetizou os filhos, e mais, visto que sete filhos fizeram sua filhada, cinco pós-graduação, todos os filhos, esses filhos, as filhas, a ordem de nada, eles perdem uma tarefa de vida.